emissoras do rádio. Fechamento touro de ouro com Pablo Spayer. Boa noite Brasil, vinte da Jovem Pan. E o nosso lindo tourinho deu um chega pra lá no urso chato e se recuperou da ressaca do carnaval. A nossa bolsa acompanhou as bolsas dos Estados Unidos, onde as quedas nas vendas do varejo e na queda na produção industrial de janeiro ajudaram a acalmar os nervos dos investidores que estavam preocupados com a inflação mais forte e isso fez a bolsa subir por lá e ajudou nossa bolsa por aqui. Esses dados econômicos ampliaram as apostas que com a economia americana desacelerando o banco central deles pode ter espaço pra cortar os juros em maio em vez de junho como estão as maiores apostas lá na bolsa de Chicago. Depois que saiu a inflação salgada na terça-feira os investidores passaram a duvidar do corte de juros em maio e as apostas maiores ficaram pra junho. Mas isso virou hoje de novo. Quem virou também foi o preço do petróleo que caía mais cedo, terminou em alta e ajudou a Petrobras a subir e a impulsionar o Ibovespa B3. Duas notícias corporativas também contribuíram pra alta da nossa querida B3 nessa quinta-feira. Primeiro a notícia né sobre o modelo de privatização da Sabesp que sugere que a empresa pode fazer reajustes anuais nas suas tarifas. E dois a notícia que puxou as ações da Braskem que é a volta das negociações sobre a venda da participação que a antiga Odebrecht detém na Braskem né? Hoje se chama Odebrecht chama Novo Honor. O potencial comprador é a Adnoc que é uma empresa estatal dos emiserados árabes. No fim do dia o Ibovespa B3 terminou com alta de 0,6% aos 127 mil 800 pontos. 127 mil 804 pontos. Enquanto o dólar foi e voltou e acabou no zero a zero aos quatro reais e noventa e sete centavos com zero um por cento de alta. Nada demais. Eu sou Pablo, boa noite, vai Torinho! Vai Torinho! Fechamento Touro de Ouro com Pablo Spayer.